Isso, amantes! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile, trazendo as informações da atualização desta semana. Bom, queria trazer melhores notícias para vocês, mas infelizmente a Konami fez de novo. Decepcionou todo mundo como ela sempre faz. Mas, nem tudo foi ruim. A gente vai ter promoção de moedas e também o Black Friday aí, com a promoção para vocês ganharem até 200 moedas gratuitas. Então, bora para o vídeo e vamos ver tudo o que vai rolar. Mas, antes de começar, chega deixando o like, se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, e não esquece também de me seguir em todas as redes sociais, arroba JTL Esportes, meu thread, Twitter, Instagram e Facebook, e também se liga nesse recadinho aí que eu tenho para vocês. Olha só. E fala, pessoal! Hoje eu quero falar para vocês sobre a LS Internet Ilimitada. Você já conhece a LS, né? Ainda não, manos? Eu vou falar para vocês do que se trata e o que é a LS Internet Ilimitada. Ó, deixa eu te falar um negócio aqui. Já saiu de casa? Ficou sem internet? E não conseguiu mexer nem no seu Instagram, no seu Twitter, ver YouTube, nem em uma das suas redes sociais? Bom, seus problemas acabaram. Você vai ter livre acesso a todas as suas redes sociais, YouTuber, Twitter, Instagram, sem limite de dados. Saiu de casa? Não precisa se preocupar com a sua internet. Pessoal da LS Ilimitada tem planos especiais para você. Você pode acessar livremente qualquer conteúdo na internet. Eles têm um plano certo para você. Funciona em Android e iOS, pessoal. E agora, manos, eles têm uma super novidade. Eles estão com TV por assinatura também. Acesse agora, o link está aqui na descrição, e fale com o pessoal da LS Internet Ilimitada. A melhor internet móvel do momento. Vem para a LS você também. Agora sim, manos, vamos nessa, ver tudo o que está rolando no eFootball 2024 Mobile. Bom, manos, hoje a primeira coisa que você vai encontrar é o termo de uso novo, tá? Se você quiser ler, você pode ler. São termos de usos novos que a Konami acabou de colocar aí. E ele pede para você concordar, tá? Eu vou aceitar aqui, né? Eles podem estar falando que vem tomar a sua casa, mas eu acho bem difícil. Então tá aí, beleza? Os termos de uso novos. Você aceita e vai pedir para você baixar os dados adicionais, tá? Como sempre. E aí, nós vamos entrar no jogo. Entrando pela primeira vez, vocês vão ver já uma tela de várias box, né, mano? E footbox tá top demais. Então temos ali, ó, essa semana tem Super League. Temos também Showtime com ímpetos, né? Aí para chamar a atenção de quem é louco por overall, né? Digamos assim. E temos os bônus de login normal. E tem a campanha de Black Friday. Olha só. Essa campanha de Black Friday é bom você prestar bastante atenção. Porque se você perder algum dia, você não vai conseguir resgatar as moedas. São 100 moedas divididas em 7 dias durante 2 semanas. Ou seja, serão 200 moedas e futebol para você pegar. Dividida em 10 no primeiro dia, 10 no segundo dia, 10 no terceiro dia, 10 no quarto dia, 40 no quinto dia. Sexto e sétimo dia também são 10, completando aí as 100 moedas da primeira semana. Na próxima quinta-feira, chega de novo esse login. Então, todo dia você tem que entrar no game, tá? Entrou hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, na quinta-feira. Você, quando entrar na quinta à noite, às 23 horas, tem outro dia de login já. Então você pode entrar todo dia, às 23 horas, que aí você vai pegando os bônus de login, tá bom? E não perca, tá? Porque é importante essa campanha aí, tá? Termos de uso, eles falam aqui que revisaram os termos de uso. Temos também a suspensão de contas, novamente. A Konami tá suspendendo, tá banindo mesmo, geral, que faz reembolso. Então, cara, se liguem nisso aí, o reembolso e as contas vendidas com reembolso, né? Muita gente tá passando conta aí e trapaceando. Então, tenham cuidado com isso, tá? Temos também aqui o que mais? Você deve estar se perguntando, JL, cadê as moedas dos estilos de jogo? Do problema de estilo de jogo? Você não falou que a gente ia receber? Bom, pessoal, esse problema do estilo de jogo só será consertado no update de dezembro, tá, pessoal? Ali, ó, o update será consertado no lançamento no começo de dezembro aí do novo update em dezembro. Então, a gente só vai receber essas moedas, galera, lá em dezembro, tá? Quando eles consertarem esse problema do ímpeto, né? Esse erro aí dos ímpetos, tá, pessoal? Não vai ser agora, não. Então, a gente vai receber aqui, ó, as moedas do bônus de login, tá? A gente recebeu aqui, tá certo? E aí, temos a primeira coisa que é a promoção de Black Friday bem na nossa frente, ó. A gente vai ter, ó, 200 moedas de bônus de login, como eu mostrei pra vocês. E teremos também aí, manos, essa promoção de moedas na loja, né? Temos, primeiramente, a promoção Black Friday, onde a gente vai ganhar as moedas, preparadores de treino e também os preparadores ali de habilidade, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, esses eventos também virão como objetivo de promoção. A gente vai jogar e jogando, completando os objetivos, a gente vai ganhar os programas de treino e preparador aí de EXP, né, IGP, tá bom? Então, evento de turnê ali, a gente ganha e também tem o triplo de experiência, né, pra você treinar os seus jogadores inicialmente nos eventos da Liga de Futebol e Victory Room, tá? Evento de turnê, é, Turkish Club, eventos temáticos, toda vez que você jogar, os jogadores receberão o triplo de experiência ali, né, durante esse período, tá? A gente tem também aqui a promoção de moedas, né, como eu tinha falado pra vocês. Promoção Black Friday de moedas, como a Konami faz todo ano, tá? A gente vai ter um período aí que vamos ter uma promoção de coins, então de moedas. A gente, indo aqui na loja, você vai ver que tem agora dois pacotes especiais disponíveis. Um pacote de R$84,90 e o de R$22,90, respectivamente R$22,90, R$84,90. R$84,90 é um pacote que dá apenas 2.130 moedas, esse tá saindo com 3.430 moedas, ou seja, temos aí um bônus, mano, total de 1.300 moedas de bônus, né? Você paga o valor e tem 1.300 moedas de bônus aí, então tá bem top. Esse de R$22,90, ó, que seria R$550, você tá pagando R$840,00, então você tem aí 290 moedas, né? 290 moedas aí de bônus, tá? Bem legal, beleza? Pra quem gosta de comprar moedas, é claro, tá? A Konami, mano, mexeu muito nas lojas de Pontes e Futebol, né? No site de Pontes e Futebol, mas não colocou nada, tá? Inclusive o site ficou fora do ar durante mais de 7 horas, né? 7 não, 5 horas. E ela não colocou nada, não trouxe nenhuma campanha, não trouxe nenhum uniforme, não trouxe nenhuma renovação de contrato, Não trouxe nenhum jogador novo, então, cara, esse período aí já está acabando dos meus eFootball Points, daqui a 14 dias, tá? É um período em que ela ainda pode colocar jogador ou trazer alguma campanha de eFootball Points, porque não é normal ela estar mexendo no site assim. É como eu sempre falo, né? A esperança é a última que morre, então vamos esperar a Konami soltar algum jogador na loja, ou seja, alguma coisa na loja, tá, pessoal? A promoção de Black Friday com as missões está disponível, tá? Se você vir aqui, ó, nas missões, a gente tem a missão de Black Friday, onde você pode fazer as missões e resgatar aqui os bônus, tá? Complete cada missão, cada missão que ele pede, como, por exemplo, faça gol em partida do evento turnê, você fazendo os gols, aqui, ó, só vem a quantidade que precisa, você faz os gols e pega os bônus. Para fazer muitos gols rápidos, você coloca no fácil, né? Ali no evento turnê e mete gol na máquina e já zera o evento rapidão, beleza? Aqui no autêntico não chegou nenhum evento novo, como eu falei para vocês, teríamos o triplo de bônus, ó, jogando no evento turnê você tem o triplo de bônus ali. A premiação continua normal aqui, você ganha ali preparadores de treino, ó, de EXP, bastante, né, preparador de treino, eles estão dando aqui nesse primeiro e nesse da Turquia, eles estão dando um giro grátis na box de destaques da semana, né? Além disso, estão dando também GP e um contrato da Superliga ali, ó, tá bom? E tem esse outro aqui contra os usuários, que é o tão sonhado evento para você ganhar as tão sonhadas coins, né? As tão sonhadas moedinhas, tá bom? Então vou escolher só o Galatasaray aqui, ó, e aqui você ganha as moedinhas, né? Ganha as moedas topsters, e aqui também tem programa de treino de habilidade, tá bom, pessoal? E, manos, fora isso aqui, cara, olha o que chegou, foram box, né, mano? Como sempre, como eu falei para vocês, a Konami, ela é perita em fazer essas cagadas. Mas chegou aqui a box, National Midfielders, trazendo alguns jogadores showtime, como o Wirtz, o Rezo Fernandes e o Zoboslai. Trouxe também alguns jogadores interessantes, como o Valverde, Bernardo Silva, Yermi Pino, Partey, tá? Temos ali o Gallagher, o Oskan e o Noregaard e o Klassen, tá? Esses são jogadores aí disponíveis. E a gente vai fazer uma análise dessas cartinhas depois, no próximo vídeo, para a gente ver se vale a pena ou não girar nessa box, tá? Você que curte e em busca das cartinhas. Mas são cartinhas interessantes. Essa cartinha do Ezo Fernandes, por exemplo, ela tem um ímpeto em duelo, mais dois, ele fica com mais talento defensivo, mais desarme, mais velocidade, mais resistência. A cartinha aí do Zoboslai, ela vem com estilo de jogo, ali com estilo de jogo não, né? Com habilidade passe visionário, habilidade especial, e ainda vem com técnica mais dois, para trazer mais controle de bola, mais drible, mais condução e mais passe rasteiro, tá? Temos também aqui, o nosso queridíssimo Wirtz, que vem aqui com mais dois em condução. Ele vem com mais drible, mais condução, mais velocidade, mais equilíbrio. Então são cartinhas com ímpeto aí, showtime. Destaques da semana, confesso que a Konami surpreendeu, não trouxe o Salah, trouxe o Van Dijk, que jogou muito bem, isso é verdade. Trouxe o Mbappé, que joga em todas as posições de ataque, como eu falei para vocês, centroavante, segundo atacante, ponta esquerda, ponta direita, MLE e MLD. Inclusive, teve escrito que duvidou de mim, que o Mbappé não jogava segundo atacante. Pois bem, tome aí o Mbappé em filtração e ainda segundo atacante, beleza? Mate, a cartinha do Mbappé está muito boa, tem bom controle de bola, tem bom drible, tem boa condução, tem bom passe rasteiro, finalmente a Konami acertou, porque se o cara é meio atacante, mudou a posição, o cara tem que ter um bom passe. Assim também como acontece quando o cara faz gol de cabeça, tem que aumentar o cabeceio, e isso é o que a gente quer. A Konami meteu um passe rasteiro 85 no Mbappé, e a gente sabe que o Mbappé não tem, mas está aí. Finalização 89, está com a finalização boa, e temos também aqui, velocidade 90 e aceleração 92, e também a resistência 80 ali. Então está o Mbappé ok, o Mbappé top, apeludo, e joga em todas as posições, pegando 101, tá pessoal? Essa cartinha do Mbappé pega 101. Temos também o Trossard, que meter um centroavante no Trossard ali, está de atacante pivô, o Trossard está uma cartinha interessante também, a gente vai fazer análise também dos destaques da semana, Cavarral, cartinha boa também, lateral ofensivo, o Cavarral ali, passe alto 8-3, deveria ter mais, mas aí quando coloca no time aumenta, vai para os 85, e eu acho, cara, que a Serb aqui também é interessante, uma cartinha que tem bom talento defensivo, bom desarme, mas falta agressividade, então isso já mata um zagueiro, não gostei muito disso, fora esses caras aqui, eu acho que só esses quatro de cima, valem a pena, o restante está muito ruim mesmo, muito ruim, não curti não, só os primeiros quatro de cima que dá para usar, o Van Dijk mesmo, é uma cartinha que está até legal, porém, agressividade e dedicação defensiva estão baixas, comparadas ao que o Van Dijk tem, mas está aí, essas são as boxes, temos também aqui, Europa Club Championship, que é a box de destaques da Champions, que trouxe o Rodrigo, ele não veio destaque da semana, mas veio destaque da Champions, Rafael Leão muito top, e Griezmann também muito top, esse Sommer está interessante, o Sommer tem 91 já de talento de goleiro, e 92 de reflexo, só o alcance que está pouco ali, mas tem 86 de firmeza, e 86 de defesa, então esse Sommer está muito bugado, está um goleiro bugadaço, a gente tem ali também o Pepe, o Pepe que é outro cara que é bem bugado, 97 de agressividade, 91 de dedicação defensiva, 91 de talento defensivo, 88 de desarme, colocando no time ele fica bem apelão, esse Pepe, temos também ali o Rafael Leão, que o Rafael Leão veio como jogador de infiltração também, é uma cartinha boa e apelona, 95 de velocidade, 97 de aceleração, cartinha top, Rodrigo veio de artilheiro, essa cartinha do Rodrigo, bom demais, boa finalização, também tem uma velocidade boa, cartinhas boas, a Konami trouxe aí, dessa UEFA Champions League, o Kayao Saka, ali de ala produtivo, também tem uma cartinha bem interessante, e dá para usar também, a gente vai fazer análise de todas essas cartas, temos até o imóvel também, aqui na Champions eu acho que vale mais a pena do que os da semana, mas os da semana tem ali o Mbappé, que a galera pode ir em busca, porque gosta da cartinha, temos ali os destaques, também da Super League, e se você for louco o suficiente, você vem aqui girar, para tentar pegar um deles, ou então se você for fã, mas temos aqui, também isso, Box de Épicos dessa semana, a Konami dessa vez não vai surpreender não, a Box de Épicos dessa semana, ela será English League Guardians, e chega nesse domingo, às 23 horas, ela vai trazer o Patrick Vieira, o Gilberto Silva, e o Peter Tchek novinho, o Peter Tchek tem uns 22, 25 anos nessa fase, eu não lembro agora exatamente, mas é bem novinho mesmo, esse Peter Tchek, e prometem vir bem apelões, nessa Box também vem jogadores em destaque, Guardians, defensivos, da Inglaterra, são os English League Guardians, English League Selection Guardians, e a Box será essa, neste domingo, tá pessoal? Lá no México, e nos Estados Unidos, todo mundo recebeu um Ticharito, como bônus de login, a gente não vai receber, esse Ticharito, infelizmente, esse bônus de login, é só para lá, então a galera lá, recebeu o Ticharito, talvez eu quando me traga, alguma coisa para a gente depois, mas por enquanto, não, foi só para lá, o Ticharito chegou, para eles, e para a gente, não, né mano? E agora, eu tenho um giro aqui, vou tentar pegar, esse Mbappé, né mano? Tentar pegar, esse Mbappé aqui, infiltração, né? O único, as únicas 100 coins, que eu tenho, eu vou girar aqui, e vocês, pegaram quem aí? Deixem aí embaixo, nos comentários, foram na Box de Showtime, foram na Box de Destaques da Semana, deixem aí embaixo, ó, vamos lá, Espanha, já não é um Mbappé, é 5 estrelas, né? Vamos ver, é o Cavajal, a gente pegou o Cavajal aí, ó, beleza, toda vez eu tiro um Mbappé, mano, dessa vez não veio, veio o Cavajal. É isso cara, essas são as informações, queria trazer mais informações para vocês, você deve estar se perguntando, JL, onde está o Zico, onde está o Barcelona, cadê o Araújo de Graça? É como eu falei, mano, campanha do Barcelona e do Zico aí, com o Flamengo, seria possibilidade, por causa das datas, de aniversário dos clubes parceiros, e também da informação, de que o Zico poderia, chegar como campanha, ou alguma forma de marketing, essa semana. Infelizmente, não temos nada por enquanto, mas vamos aguardar, que eu ainda tenho esperança, da quando eu fazer alguma coisa, esse mês, ainda, tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima pessoal, tchau.